Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado, Luiz Paulo, para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdaciaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima nona sessão ordinária, iniciada às 14 horas e encerrada às 17 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Atila Nunes. Não se encontrando presente, passa-se ao próximo orador, Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, deputado Valdaciaza, Sr. Deputado Carlos Augusto, dois zagueiros da seleção da Assembleia Legislativa, apesar que o deputado Carlos Augusto anda meio afastado dos gramados. Mas o deputado Valdaciaza é sempre presente e organizador. Sempre presente e organizador. Com certeza. E primeiro, Sr. Presidente, é só para marcar que hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro, termina o Campeonato Brasileiro. E eu, como flamenguista que sou, que tive a honra de, na sexta-feira, às 20 horas, receber do Clube de Regatas do Flamengo o título de sócio remido, que representa dizer que eu tenho 50 anos de sócio do Flamengo. Eu desejo, nessa noite, que vai se iniciar todas as partidas, 21 e 30, que os quatro times do Rio vençam. Porque, se os quatro vencerem, o Vasco da Gama não cairá para a segunda divisão. Flamengo e Botafogo estarão entre os quatro finalistas para o próximo Campeonato Brasileiro, que o campeão será, esse ano, o Palmeiras. E espero a vitória do Fluminense. Exatamente. Que a vitória do Fluminense propiciará que o Botafogo chegue na frente do Grêmio. Então, para terminar com um bom fecho, o Campeonato Brasileiro desse ano a favor do nosso Estado do Rio de Janeiro. visto que o Fluminense já está classificado para o próximo Campeonato Nacional, pois foi o campeão da Taça Libertadores das Américas. Então, a gente precisa sempre fazer com que o Rio de Janeiro desponte nas suas participações, até porque o futebol é importante, que seja do ponto de vista econômico, social, para o nosso Estado do Rio de Janeiro e, em especial, para o município da capital, pela presença de três grandes estádios, entre outros menores, mas o Maracanã, o Campo do Vasco e o Engenhal. Dito isso, senhor presidente, eu queria também cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, cumprimentar a senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Mas, senhor presidente, nós vivemos um momento e vou começar pela segurança pública de grave dificuldade no nosso Estado. Eu assisti em um canal de TV ontem uma ações de um grupo de 15 pessoas cumprimentado na deputada Gisela e já agradecendo aqui publicamente o carinho que nos deu encaminhando uma lembrança natalina. Ainda não comi os bombons, mas seguramente o farei. Muito obrigado, deputado. Mas nessa ação devastadora desse coletivo, que devia ter umas 15 pessoas, um sábado à tarde, todo mundo que estava no caminho foi roubado, assaltado e agredido. Isto numa um trajeto bastante grande de Ipanema à Copacabana. E podemos presenciar claramente que um trecho grande da ação foi junto ao Parque Garota de Ipanema pelas grades que lá apareciam nas imagens. ao mesmo tempo, o noticiário mostra esses tipos de ações de forma reiterada, inclusive também aqui no centro da cidade. Isso é um registro de como está fragilizada a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Houve uma boa notícia no dia de ontem de uma ação que foi feita pela Polícia Federal junto com a Polícia Paraguaia, onde uma investigação que durou três anos, onde se desmantelou a principal quadrilha de fornecimento de armas para facções criminosas. Mas desmantelou, senhor presidente, mas ao mesmo tempo foi feito o registro que nesses três anos de profundas investigações, essa quadrilha teria colocado dentro do nosso Brasil, dentro do nosso estado, 45 mil armas de grosso calibre. 45 mil armas de grosso calibre. É uma situação difícil, dura, e seria necessário, de fato, uma integração total entre as polícias, que as investigações pudessem ser as mais rápidas possíveis, que a informação fosse a base das ações, que se, de fato, perseguisse o dinheiro, que se, de fato, se perseguisse o contrabando de drogas e de armas, principalmente, porque, senão, a gente está chegando a um estágio que é muito difícil de ser superado. Ontem foi anunciado aqui pelo deputado Atila Nunes, e essa notícia reverberou até os dias de hoje, que algumas academias de lutas iriam se organizar para fazer as vigilâncias das ruas de Copacabana, para exatamente entrar esse confronto, entrar em confronto com esses bandos criminosos que praticam essas violências contra o cidadão e a cidadã. Mas, evidentemente, esta não é forma de se enfrentar o problema. Não é através de grupos civis que você vai enfrentar o crime. Essa é uma tarefa específica das polícias. Essa é uma tarefa específica da área de segurança pública. E eu estou voltando com esse tema porque todo noticiário que você vê em televisão, 75% das notícias são exatamente da falta de segurança generalizada no nosso Estado, em algumas outras unidades federativas e no Estado do Rio de Janeiro, principalmente na nossa região metropolitana. E não adianta apenas trocar pessoas de lugar se você não tem uma estrutura institucional adequada que coloque todo mundo na mesma direção. é possível, senhor presidente, que agora quando for eleito por 50 votos, como diz a mídia, o senador Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, que o Ministério da Justiça se divida em dois e daí nasce o Ministério da Segurança Pública para fazer de fato essa integração. Tomara que ocorra. É que todos nós desejamos para restituir à população o direito de ir e vir na rua que ele mora, de ir e vir nos logradouros públicos, que ele sempre costumou a caminhar, inclusive à luz do dia, porque esses grandes arrastões estão se dando principalmente à luz do dia. E nos finais de semana de verão, como aconteceu na semana passada, também. Então, acho que isso é um tema absolutamente relevante. e voltado a isso, a gente também verifica que para o ano 2024, esse problema de segurança pública reverberando cada vez mais e a gente tendo que enfrentar um problema orçamentário duríssimo, onde as receitas previstas são menores que as despesas estimadas, desculpe, que as receitas estimadas são menores que as despesas previstas em 8,5 bilhões de reais. Vou aprofundar esse tema na ordem do dia, mas é um horizonte, um porvir ainda mais preocupante ainda e mais grave ainda, senhor presidente, é que, infelizmente, a nossa Constituição Federal diz que nós somos a República Federativa do Brasil e, no mundo real, há muitos anos, mesmo depois da promulgação da Carta de 88, é que nós vivemos sob a égide da República Unitária do Brasil, onde o maior volume de recursos arrecadados ficam sempre na mão da União e os estados e municípios dependentes dessa União e sem perspectiva, em grande parte deles, de ter o seu desenvolvimento econômico e social. e não vejo ainda o Congresso Nacional estar discutindo o Pacto Federativo. Nós não somos, de fato, hoje, uma federação, tanto é que um dos motivos da crise foi o Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, ter legislado sobre ICMS, sobre Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que era, segundo a Constituição, privativo de ser legislado pelas Assembleias Legislativas do nosso país. e essa ação que foi aprovar essas leis complementares, 192 e 194, levou a gente já ao início de uma derrocada esse ano, porque o ano passado se perdeu 4,7, que foi retirado dos cofres do Estado, esse ano 8,5, e daqui para frente esses mesmos valores, evidentemente, corrigidos monetariamente. E no contra-fluxo das perdas de recursos, o que se mais faz nesse Estado, mas também não é de hoje, há anos, é se dar de incentivo fiscal. 24 bilhões de incentivo fiscal, aproximadamente, já foram concedidos. Como é que a gente pode suportar perda na arrecadação por imposição da União, perde na arrecadação por imposição local, a guisa de estar promovendo o desenvolvimento econômico social. E aí eu me pergunto, qual desenvolvimento econômico estamos promovendo? Se em 10 anos, o crescimento médio do PIB estadual não passou de 0,3% ao ano? É isso, é o crescimento? Então, Sr. Presidente, queria trazer essas questões, porque isso terá repercussão forte nesses próximos dias, tanto na pauta de hoje, quanto na pauta de quinta-feira amanhã, e na semana que vem, porque dia 19 terá o encerramento dos trabalhos legislativos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais orador inscrito, a Presidente suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.